Boa noite, terça-feira, 5 de abril. No Nesp Notícias de hoje, vamos repercutir o andamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff e as saídas jurídicas para o governo do país. Quem esclarece essas questões é o professor da Unesp, o advogado Carlo Napolitano. E ainda... Laboratórios de Bauru estão sem vacina contra a gripe e não tem previsão de chegada de novas doses. Na primeira sessão da Câmara, com a nova configuração partidária, sobraram críticas ao prefeito pela situação do aterro sanitário. O surto da gripe H1N1 está provocando uma corrida às clínicas particulares em busca da vacina. Só no estado de São Paulo foram registradas 55 mortes pelo vírus neste ano. Aqui em Bauru foi confirmado um caso de infecção até agora. O problema é que quem quiser se proteger e pagar pela imunização não tem opção na cidade. Os laboratórios estão sem estoque da vacina e sem previsão de quando vai chegar mais. Esta clínica de vacinação particular recebeu o primeiro lote da vacina contra a gripe no fim de março. E foram poucas horas para que esse lote esgotasse. As únicas doses que restaram estão reservadas para as pessoas que já fizeram agendamento e pagaram pela vacina. A entrega de um novo lote está prevista para esta semana. Enquanto isso, os telefones da clínica não param. A enfermeira responsável pelo setor de imunização explica que não vai fazer a reserva das próximas doses. Mas já existe uma lista com mais de mil pessoas esperando por um contato da clínica. Nós recebemos 700 doses quinta-feira passada. A previsão para a chegada de novas doses é para esta semana. A gente só não tem a data certa ainda porque a procura está gigantesca. A gente tenta ligar nos representantes, o telefone toca direto, o nosso telefone toca o dia todo. Mas está impossível de tentar ter uma relação certa com os fornecedores. Segundo a enfermeira, neste ano a busca pela vacinação está bem mais intensa do que em 2015. Este ano aumentou bastante a demanda devido a mídia ter soltado vários casos. Como já teve muitos óbitos, então a procura foi gigantesca, bem maior do que o ano passado. O ano passado teve casos sim, mas nada comparado a este ano. Até o final de março deste ano já foi registrado um número maior de casos de gripe A do que todo o ano de 2015. Já foram registrados 71 óbitos no Brasil. O maior número se concentra no estado de São Paulo, com 55 mortes. O vírus da gripe A, H1N1, é mais agressivo e pode levar a síndrome respiratória aguda grave. Na grande maioria dos casos é uma gripe como outra. Ela vem com dor de garganta, febre, coriza, tosse. O que há de diferente é que em alguns casos ela pode complicar com o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Então o paciente tem um quadro de pneumonia severo, que pode em algumas situações levar à morte. Então as pessoas devem estar atentas a situações em que principalmente o fôlego começa a ficar curto. Se a pessoa começa a ter qualquer sensação de falta de ar, a melhor conduta é procurar um serviço médico. De acordo com o infectologista, os estoques da vacina esgotaram de forma rápida, porque os laboratórios não conseguiram prever a demanda anual, tanto para quem já tomou a vacina, quanto para quem não conseguiu a imunização, a recomendação é seguir com os cuidados básicos de prevenção. Lavar as mãos, se tomar respiratório e usar máscara, certamente aumentará um pouco o absenteísmo ao trabalho, porque as pessoas que estão assim devem ficar afastadas do trabalho. Então tem uma situação que obviamente está um pouco fora do que a gente gostaria, mas também não é uma situação de desespero, pelo menos não por enquanto. Quem faz parte dos grupos de risco pode tomar a vacina gratuitamente na rede pública. Em Bauru, a campanha vai começar no dia 30 de abril. A rede pública então pode tomar a gestante, a criança, os idosos e os portadores de doenças, que são os que têm comorbidades. Esses todos são contemplados no grupo de risco. Ah, é importante falar dos profissionais da área de saúde. Esse também entra no grupo, porque como eles manipulam os pacientes, trabalham diretamente com os doenças, tem que estar imune para não passar doença para os pacientes. A recomendação para esses grupos é comparecer aos postos de saúde o quanto antes. No dia D, no dia da campanha, procurar uma unidade básica de saúde. Todas as unidades básicas de saúde do município estarão abertas das 8 da manhã até as 5 da tarde. Se tiver a carteira de vacina, levar a carteira de vacina e um documento com foto só para identificar. No caso, não tendo a carteira, a gente vai registrar a dose no comprovante e a pessoa põe anexa na sua casa ou guarda em algum lugar. Não dá nem para acupar o clima pelo surto de H1N1, porque as temperaturas estão altas e a umidade do ar também, ou seja, o tempo não está seco, que é a condição que acaba favorecendo as infecções respiratórias. E a tendência é de que siga assim nos próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. Uma massa de ar seco mantém o tempo estável em todo o estado de São Paulo. A previsão é de que o sol continue a predominar, mas podem cair pancadas de chuvas no fim do dia. Em Bauru, a previsão é de sol nos próximos dias. Agora a umidade do ar é de 61%, praticamente 90 neste momento. Hoje os termômetros foram dos 20 aos 32 graus. Amanhã a mínima prevista é de 22 e a máxima pode chegar a 35 graus. Depois do intervalo, você vai ver que a sessão da Câmara, depois da nova configuração partidária, se concentrou num velho problema. Os vereadores temem que a cidade fique sem ter um local para o descarte do lixo por falta de planejamento da Prefeitura. É já já, voltamos num instante só. Na primeira sessão da Câmara com a nova configuração partidária, os vereadores cobraram mais agilidade do Executivo, principalmente em relação ao aterro sanitário. O local pode se esgotar antes de a Prefeitura ter um plano B para o descarte de lixo na cidade. O vereador Marquinho da Diversidade abriu a sessão da Câmara desta segunda-feira, comentando a emissão da nota de serviço do terceiro lote das obras do PAC Pavimentação, que contempla o asfaltamento de quadras em sete bairros da cidade. A Prefeitura já tinha emitido as ordens de serviço dos dois primeiros lotes, que vão atender o Parque Santa Cândida e o Jardim Tangarás. Tangarás e Santa Cândida já recebem hoje os canteiros de obras e também a equipe de topografia. E os demais bairros devem receber nos próximos dias também essa equipe que começa a desenvolver esse trabalho. Importante deixar ressaltado que a partir do momento que se asfaltarem essas 700 quadras, Bauru passará a economizar algo em torno de um milhão e meio de reais por ano com o que se gastava para manter essas ruas de terra no nosso município. Depois de dar a boa notícia para os moradores que serão atendidos pelo PAC, o líder do governo na Câmara também teve que responder os questionamentos de vários vereadores sobre a situação do aterro sanitário municipal. Na semana passada, a CETESB notificou a Prefeitura sobre o possível esgotamento da área de 4 mil metros quadrados licenciada para a destinação de resíduos. Os parlamentares questionaram o fato de a Prefeitura estar sem dinheiro em caixa para fazer as obras de preparo do terreno de 50 mil metros quadrados que poderia ser utilizado como aterro. E afirmaram que há o risco de a cidade enfrentar novamente problemas para a destinação do lixo. Mas Marquinho explicou que já estão sendo tomadas algumas medidas para evitar o esgotamento da área e prejuízos para a cidade. Se encontra nesse momento já para a licitação da contratação do projeto executivo dessa área de 50 mil metros, mas paralelamente a Secretaria do Meio Ambiente, em Durbe, também está correndo para um processo licitatório de uma empresa privada que possa dar o destino correto para todo o lixo da cidade de Bauru, para que a gente não tenha necessidade de fazer aí uma licitação de emergência. Também nesta segunda-feira, o vereador Renato Purini, do PMDB, que estava à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, voltou à Câmara. Ele teve que deixar a cadeira de secretário para concorrer às eleições deste ano. E já na primeira sessão, disse que pretende encaminhar um projeto à casa, reunindo as ações que implementou na secretaria. Um setor que a gente trabalhou muito e viu o tamanho e a importância na cidade é o empreendedorismo. Nós vamos, através de um projeto de lei, fixar algumas ações que estamos fazendo já na secretaria e, ao mesmo tempo, programar algumas para o futuro dentro deste projeto de lei. Não é só empreendedorismo, tem também assuntos relacionados às indústrias, à distrito industrial, incentivos tributários para a instalação de empresas, enfim, está sendo reunido dentro de um projeto de lei, de um projeto maior, para ser enviado a essa casa, então, para essa casa discutir, aprovar, para que ele não seja passageiro, mas para que seja para o futuro também. E com o fim da janela de troca partidária, os três vereadores que estavam sem partido já respondem novas legendas. Carlinhos do PS se filiou ao PV, Roberval Sakai agora pertence ao PMB, e Moisés Rossi foi para o PR. Já a vereadora Thelma Gobi trocou de novo em menos de um mês de partido. Agora é filiada ao Solidariedade. Com a nova configuração, o PV agora é o partido com a maior bancada na Câmara, três vereadores. Em relação aos projetos que estavam na pauta de votação, foi sobrestada a votação do veto do prefeito Rodrigo Agostinho ao texto que obrigaria as empresas de transporte coletivo a fornecer aos usuários o saldo do cartão do ônibus, impresso ou digitalmente, sempre que pedido. O prefeito alega que a medida traria custos não previstos às empresas de transporte. Para solucionar o impasse, está marcada para amanhã, às 10 horas, uma reunião na Câmara que debaterá esse tema. Já o projeto de lei que dispõe sobre a implantação de semáforos em Bauru, que funcionem à base de energia solar, de autoria do vereador Raul Gonçalves, foi aprovado. A gente muda de assunto agora e fala de uma ação de solidariedade. O projeto Gol de Mão, que oferece aulas gratuitas de handball em bairros carentes de Bauru, está arrecadando tênis para as crianças que participam das atividades. A ideia é garantir as condições mínimas para esses pequenos se dedicarem ao esporte. Mais informações com a repórter Leire Bevilacqua. A meta da campanha é atender cerca de 1.500 jovens e crianças atendidos nos 20 polos do projeto Gol de Mão. E quem nos dá mais detalhes é o auxiliar técnico do projeto Gabriel Damasceno. Gabriel, que tipos de calçados estão sendo recebidos? Calçados que são próprios para a prática esportiva, da numeração entre 34 até 44. E quem quiser fazer a doação, o que deve fazer? Tem que levar lá no ginásio do Bela Vista, no Azulão, e também no Barracão Cultural. Além das crianças e jovens atendidos pelo projeto de mão, outras crianças e jovens vão ser beneficiados por essa arrecadação? Sim, aqueles a gente vai doar para outras entidades, também de outras modalidades, para poder ajudar também as outras comunidades. Muito obrigada pelas informações. E se você quiser outros detalhes para fazer a doação, é só entrar em contato pelo telefone 99785-1853. Leire Bevilacqua para Unesp Notícias. No próximo bloco, o professor da Unesp, Carlo Napolitano, repercute as implicações jurídicas dos últimos acontecimentos relacionados ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Voltamos daqui a pouco. Voltamos e a gente abre espaço agora no Unesp Notícias para repercutir a crise política nacional. Vamos entender as questões legais que envolvem o processo de impeachment e as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal. Quem analisa esse cenário é o professor da Unesp, o advogado Carlo Napolitano. Carlo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Larissa. Carlos, começando pelo processo de impeachment, ontem houve a defesa da presidente. E quais são os prazos agora? Em quanto tempo você avalia que deve chegar a uma decisão definitiva sobre o processo de impeachment? A comissão especial tem cinco sessões plenárias para tomar decisão em relação à aceitação ou não do processo de impeachment. Hoje de manhã foi a primeira sessão plenária, então já está contando o prazo. O relator desta comissão disse que entregará o relatório amanhã, pela manhã, por volta das 11 horas. Então estaria dentro do prazo legal, regimental, das cinco sessões plenárias. Se os deputados dessa comissão conseguirem avaliar, pedir vistas do processo dentro desse prazo, muito provavelmente essa deliberação na comissão especial se dará ainda essa semana, ou mais tardar talvez na segunda-feira. O passo seguinte seria a votação no plenário? O passo seguinte é o encaminhamento para o plenário. Aí não há um prazo regimental específico para se votar. Os próprios deputados estão calculando que talvez demore de dois a três dias a votação. Então talvez isso se inicie no plenário na próxima semana e talvez se encerre, ou na próxima semana de fato, ou até na semana seguinte. E aí eles decidindo pela abertura do processo de impeachment, aí vai para o Senado? Aí vai para o Senado. O Senado também tem que construir uma comissão especial e essa comissão terá dez dias para fazer a avaliação se aceita ou não o pedido de impeachment da presidente Dilma. Mas eles seriam convocados de novo, defesa, acusação, para falar? Como foi feito dentro dessa comissão na Câmara dos Deputados? É uma comissão e pode ser que seja feita. São dez dias. Talvez seja razoável até se fazer. Mas pode ser que não seja feito porque já tem. A defesa já tem a acusação feita. E daí o plenário, essa comissão do Senado tem dez dias para fazer essa avaliação e daí se remete para o plenário também do Senado. Aí tem que ser feita a votação no plenário do Senado Federal. Em aceitando, no plenário do Senado Federal, a presidente é afastada do cargo. Por seis meses? Por 180 dias. 180 dias. Seis meses. E aí o processo de impeachment é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal com os senadores da República compondo esse grande tribunal do impeachment. E dentro de 180 dias tem que fazer a apuração, porque caso não seja feita ou a destituição da presidenta ou não se encerre o processo, ela volta, porque o prazo de saída da presidência é por 180 dias. E nesse prazo o governo federal fica sob a responsabilidade do vice? Na linha sucessória, o primeiro sucessor da presidência é o vice-presidente. Então, nesse caso, se não houver alguma outra coisa inusitada que aconteça no percurso, o Michel Temer será o nosso presidente se acaso o presidente Dilma for afastado. Hoje há algum impedimento legal para que ele assuma no lugar dela se o impeachment for caminhando positivamente e ela for afastada? Não, hoje não. Não há um impedimento legal. O que há é uma ação na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, questionando a campanha eleitoral de 2014 e solicitando uma impugnação da chapa eleitoral. Daí seria impugnada a chapa Dilma Temer. Então, eles não teriam nem condições de ter sido eleitos pela insinuação e pela alegação de uso de caixa 2 na campanha. Então, se nesse meio termo a chapa presidencial Dilma Temer for impugnada pelo TSL, ele tem que ser afastado também. Ele não pode assumir a presidência da República. E sobre um pedido de impeachment do cargo de vice-presidente do Temer? O Supremo Tribunal Federal está avaliando, inclusive, esse pedido. Se o Eduardo Cunha deveria ter aceito esse pedido de afastamento do Temer também ou não? Então, de fato, há um pedido. Ele foi sumariamente negado, o seu trâmite pelo Eduardo Cunha. São do mesmo partido? São do mesmo partido e houve um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Parece que, no que tudo indica, o relator do processo, o ministro Marco Aurélio, irá definir pelo prosseguimento do feito. Ou seja, ou melhor dizendo, irá definir que o Eduardo Cunha teria que dar encaminhamento ao procedimento do pedido de impeachment, porque ele teria feito o juiz de mérito, no caso. Alegando que vice-presidente não pode sofrer um processo de impeachment. E, segundo o Supremo, o relator Marco Aurélio, não seria uma atribuição do Eduardo Cunha fazer essa avaliação de mérito. Ele só poderia fazer uma avaliação do procedimento. E, havendo os requisitos, ele deveria dar andamento. Então, pode ser que, em um período curto de tempo, a gente tenha também uma solicitação de um processo de impeachment para a vice-presidência, o que é razoavelmente aceito e possível. E, no caso dos dois afastados, o próximo da linha sucessória seria o Eduardo Cunha? O presidente da Câmara, os deputados, Eduardo Cunha. A gente teria que ter, como presidente, um réu, no caso da Lava Jato. Ele já é réu, inclusive. Então, aí é uma outra questão. Em relação aos crimes de responsabilidade da presidência da República, o presidente pode ser afastado por duas hipóteses. Ou por crime de responsabilidade ou por crime comum. No crime comum, o afastamento se dá quando o Supremo aceita a denúncia contra a presidência. Então, imagina uma situação. O presidente da República comete um crime comum, o Supremo aceita esse processo contra o presidente e ele é imediatamente afastado. Por comparação, esse deveria ser o pensamento lógico em relação ao presidente da Câmara também. A linha sucessória. Se ele recebe, se o Supremo recebe uma denúncia relacionada a um cometimento de um crime comum relacionado a alguém que ocupa um cargo, a consequência lógica é o afastamento dessa pessoa do cargo. Então, ele não teria condições de assumir. O Supremo ainda precisa se manifestar sobre isso. Ele não se manifestou. O Supremo aceita. Ele aceitou a denúncia em relação ao Eduardo Cunha, mas não se manifestou contra o afastamento do cargo. Então, o próximo passo será o Supremo decidir se o Eduardo Cunha pode ou não permanecer na presidência da Câmara dos Deputados. Carlos, são muitas as possibilidades e estão falando até na convocação de eleições gerais. Seria possível, dentro desse cenário, um presidente convocar novas eleições? Eu não consigo vislumbrar um motivo e uma fundamentação jurídica para a convocação de eleições gerais. A mim parece que está havendo uma confusão de sistemas políticos. Uma convocação de eleição geral é muito mais próxima do parlamentarismo e não do presidencialismo. E o sistema de governo no Brasil é o presidencialismo. Eu não vislumbro, não visualizo e não consigo enxergar nenhuma possibilidade razoável de convocações de eleições gerais. E quando se fariam novas eleições? Tem uma abertura dentro da Constituição? Se o cargo de vice e de presidente da República ficar vago, aí tem que se convocar as eleições. Então, vou imaginar que aquela situação do TSA impugnar a chapa e essa impugnação for este ano ainda, no ano 2016, aí deve-se convocar uma nova eleição. Vou imaginar que a presidenta Dilma seja empichada e que o presidente Temer também, ao assumir, também, sofre um processo de impeachment. E, havendo vacância dos dois cargos, se convoca uma nova eleição, desde que seja feita nos dois primeiros anos do mandato. Se isso acontecer a partir do ano que vem, aí as eleições serão indiretas. Quem elege o presidente da República e o vice-presidente da República daí será o Congresso Nacional. E, pensando em um outro cenário, totalmente oposto a esse, se esse processo de impeachment não for aceito, se for comprovado que não há base jurídica, o que acontece? Novos pedidos de impeachment, de processos, podem ser abertos indefinidamente? Pode, desde que haja o motivo para isso, desde que haja o cometimento de um crime de responsabilidade por parte de um ocupante da presidência da República, seja Dilma, o Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, que é o quarto da linha acessória, o Lewandowski, que é o quinto da linha acessória, tudo pode acontecer. Ou seja, se há uma motivação plausível, ou seja, se há uma razão jurídica para o impeachment, pode ser feito. Então, as chances desse país continuar paralisado são grandes? São grandes, são enormes, infelizmente. Tá certo, Carlos. Mais uma vez, muito obrigada por aprofundar essas questões aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite mais uma vez. É isso por hoje. O Nesp Notícias volta amanhã, seis e meia da noite, ao vivo. Tchau. 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 Tchau.